Eu sou de São João, que é lá no distrito Serra da Canastra, e meus pais sempre tiravam leite lá e faziam queijo. Eu também, desde criança, meu pai e minha mãe fazem queijo também. Aí logo que eu saí da escola e eu já comecei a ajudar eles, eu me casei e vim pra cá e continuei fazendo queijo. Só que agora não é responsabilidade minha, né? Eu ajudava, mas eu não pensava, assim, o tanto que o queijo era importante, que a nossa região se desenvolveu com o queijo, que, tipo assim, meus avôs, tipo assim, já faziam queijo. E eu não tinha, assim, prestado tanta intenção, assim. Aí agora que eu tô ficando mais velha, parece que eu tô dando mais valor, porque é o tanto que é importante o queijo pra nossa região, né? Música Teve uns tempos atrás aqui na Canastra, tipo assim, a gente tinha vergonha de ser produtor de queijo, né? Eu não posso dizer isso. Agora, hoje em dia, com esse projeto que tá ajudando a gente muito, a gente vai voltando aquele orgulho de ser produtor de queijo, é muito bom. Então, esse orgulho, assim, de lembrar que nossos antepassados, que São Roque foi feito inteiro com o dinheiro do queijo, né? E do queijo curado, né? E do queijo curado. Que o queijo fresco veio com a demanda, que cada dia eu precisava mais de queijo e eles vinham e pegavam, né? Aí não dava tempo de se curar. Mas é bom, assim, a gente comparar quando eu vim pra cá, contar agora, assim, as plantas, o café, os pastos que a gente vai formando. O gado, né? Porque quando nós veio, ele trouxe um pouquinho de vaca e eu trouxe um pouquinho. Meu pai me deu um pouquinho, o pai dele deu um pouquinho pra ele, né? Aí hoje não, hoje aquelas vacas já tem as bezerras delas, assim, é muito bom. Música Eu gosto do queijo, mas que eu falo que eu gosto dele, ele tá aqui perto de mim, né? Eu não gosto que ele vai trabalhar longe. Aí o queijo tem essa vantagem, que ele tem que tá aqui perto de mim, aí a gente trabalha junto. Nem ela ia fazer queijo sem eu, nem eu sem ela. Música 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 Música